O acidente de trabalho foi registrado na tarde desta segunda-feira, início da tarde, em uma cerâmica que fica às margens da 174, bem próximo aqui à 8ª Companhia de Bombeiros Militar. De repente, tocou o telefone 93. Um acidente de trabalho. Alguém tinha se machucado em um equipamento na referida cerâmica. O sargento Ítalo, do Corpo de Bombeiros, no comando da guarnição, deslocou rapidamente. E o que o senhor encontrou no local, sargento? Bom, nós fomos informados aí desse acidente e até então o solicitante não informou necessariamente que era uma pessoa presa em um equipamento. Então, rapidamente a gente verificou a situação, o paciente acordado, com certeza queixando-se de muitas dores e pedindo ali para que a gente agisse da forma mais rápida possível. Sempre com muita cautela, né? Ele estava com a perna esquerda presa em um moedor de barro que é usado na cerâmica. Muito quebrado. Era possível já visualizar isso? Nós visualizamos já uma fratura exposta de fêmur e até mesmo com a dilaceração, a pele dele havia sido puxada e estava com os músculos à amostra. Então, a gente tem que ter todo o cuidado ali e verificar as possíveis hemorragias ali encontradas. E foi um trabalho ali da nossa equipe de socorristas, juntamente com os funcionários que tinham umas ferramentas lá para ajudar a gente também a trabalhar com aquela máquina lá e abrir o espaço suficiente para aliviar a perna e retirar a vítima dali. Ou seja, no início a ideia era desmontar a máquina? Isso foi a ideia inicial, desmontar a máquina. Quando nós chegamos e vimos uma pessoa presa nessa máquina, automaticamente o nosso equipamento desencarcerador com a nossa ARS já foi atrás da ambulância para apoiar o manuseio de uma estrutura metálica. Então, nós fizemos todo ali a folga dos parafusos e tudo mais. Um dos nossos expansores conseguiu dar um pouco de alívio também. Até que ali entramos num consenso que girando o moinho ao contrário, a gente poderia voltar a perna dele para ser liberta. A gente conseguiu tirar ele por cima e colocamos ele na prancha de resgate para encaminhar rapidamente ao hospital. E durante toda essa ação, qual foi o comportamento desse cidadão, desse trabalhador? Sim, o senhor, de 54 anos, ele estava conversando com a gente. Começou a suar frio, a gente percebe ali alguns sinais de hemorragia. Ele já havia perdido bastante sangue, uma fratura exposta ali, principalmente do fêmur, que a gente trata com muito cuidado. Então, ele foi conversando com a gente até que fomos percebendo a fraqueza dele ali naqueles 10 minutos ali que a gente estava em operação. Felizmente, a gente conseguia chamar a atenção dele, até que ele foi estabilizado na prancha de resgate. E durante o trajeto até o hospital, ele conseguia conversar com a gente, falar o nome e a idade dele, para que a gente possa mantê-lo em alerta até chegar na mesa onde a equipe, cirurgiões, ortopedistas iriam atender ele na Santa Casa. Ele não chegou a desmaiar, então, mesmo diante de toda a dor que ele deve ter sofrido? Sim, mesmo diante do cenário, um ferimento bem exposto, ele se manteve acordado, se manteve em comunicação com a nossa equipe de socorristas. É a primeira vez que o senhor atende esse tipo de ocorrência, Sargento? Não, esse tipo de ocorrência, envolvendo algumas máquinas e moedores, já acontece muitas vezes até em algumas fazendas no ambiente rural. Então, as equipes, os corpos de bombeiros têm atendido aí, tratando aí como um acidente de trabalho, né? A gente pede que sempre haja atenção, o uso de EPIs necessário, para que não possa repetir essa situação. Pela cena e pelas condições do cidadão, ele deve receber o atendimento aqui mesmo em Pontos Lacerda? Ou o senhor acredita que ele tenha que ser transferido para Cáceres? Bom, pelas experiências que a gente tem de outros acidentes, né? Na qual envolve as fraturas expostas, né? Ele é estabilizado aqui, mantém os sinais de estar estabilizados, todo o curativo necessário. E a gente verifica que, como aconteceu em outras situações, ele é estabilizado para ser encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres. Muito obrigado às informações do Sargento Ítalo, da 8ª Companhia. O cidadão que se envolveu no acidente de trabalho, identificado por Lucelino, de 54 anos de idade, que foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé.